Música Minha dozinha, meu querubi És malvadinha, não faça assim Pois que ingraça e sem razão Porque maltrata meu coração Me ofensa com atenção E eu terei, pois não vencerei teu coração Deve ser pena do meu sofrer Mulher condena seu merecer, devo morrer Mulher condena seu amor Música 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 Teve ser pena do meu sofrer Mulher condena seu merecer, devo morrer Música 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 Música